a ser vergonhia de ser usada desde antes de Troy o que parece o cara já tava desconfiado ela tava dando uma saída, já fazia um tempo bom aí ele desconfió, foi atrás e pegou entendeu? ela já tava surtada há muito tempo, doutor o cara é tão galheira que aí ele fica bravo com o coitado do cara o mendigo eu acho que ele tinha que agradecer porque o mendigo é o melhor amigo dele mas de repente o cara não sabia o cara é um mendigo, não sei eu vou contar pra vocês, eu passei por uma situação parecida isso em 2012 a minha mulher tava dando pra auxiliar do pipoqueiro, você acha que eu fiquei bravo pro cara? eu agradeci o cara tirou a minha vaga de guardião da porta do inferno e assumiu entendeu? um carrinho de pipoca então você acha que eu vou ficar bravo o cara me ligou e disse, eu sei que tu não gosta não, tu é do Illinois tu me livrou de ser o guardião da porta do inferno agora é você o guardião o que que eu vou ter raiva? eu acho que isso é um livramento, rapaz se a mulher é sem vergonha isso é um livramento pra ti tu te escapou você podia ter ficado 30 anos perdendo tempo num corpo sem futuro desse entendeu? é, isso também aconteceu comigo isso também porque eu tava num lugar aqui um colega meu chegou só mulher que tá traindo com outro homem né daí eu corri pra casa cheguei lá mano e não era outro não era o mesmo de sempre então eu fiquei mais calmo ah, tranquilo porque daí não teve uma organização era outro mas não, era o mesmo de sempre então tudo bem né cara tá tudo ok porque ele já tá familiarizado né exato ele ia fazer parte da família já então não tem problema eu queria dizer que essa semana eu botei uma série na Netflix é Sense8 né o nome da série e cara aqueles caras que fizeram Matrix agora eles são meninas os irmãos White Shomsky Tchaikovsky rapaz você pensa você pensa em exponencial mas sem vergonha isso é aquela série cara você tá me entendendo é o seguinte o filme começa o personagem principal ele é ui e ele tem um namorado e aí tem uma mulher afim dele aí ela acaba indo morar os três viraram um trio calafrio aí você acha que acaba por aí não tem uma indiana lá que é casada com um cara mas se apaçona por um urso com um pé de mesa pé de mesa e aí nesse meio tempo eles se conhecem aí o indiano descobre o marido dela e aí acaba rolando tudo no marro os três viram o trio calafrio cara que série louca tá ligado uma série maluca que eu assisti eu digo cara que bosta é essa tu tá me entendendo isso aí é a série que é Netflix você começa vendo a série achando que é uma coisa séria e os caras conseguem pegar e fazer o troço e dar uma suruba caindo em mais nada só assistindo a série pra ver que eu tô com um perigo o pipoqueiro ele parece um babuído ele vai morrer o pipoqueiro ele já tem um ataque mas eu digo uma coisa eu entendi doutor porque eu entendi como você falou eu tava louco pra que ela fosse embora mas aí ela acabou indo embora com o auxiliar do pipoqueiro quer dizer não é nem o cara que é o carrinho nem o pipoqueiro o que seria um auxiliar de pipoqueiro nem sabia que existia isso o que ele faz eu posso dizer que ele deve ser um auxiliar porque ele não era o dono do carrinho e ele ficava só levando milho pra botar na pipoca lá então ele é um auxiliar do pipoqueiro o cara me fez o favor de me livrar um encosto uma parasita você acha que eu vou ficar bravo eu agradeci mas muito obrigado ele levava um milho não, 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 não não, 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 não não, 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 não não, 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 não louco é o cara que briga louco é o cara que briga por mulher porque mulher é a prateleira que tem na tá sobrando na prateleira brigar por mulher você tem que agradecer que um pobre coitado livrou o seu karma entendeu doutor o cara tá até hoje com aquela baranga eu tenho que agradecer pra ter palma com esse cara ele dava sabugada nela, né doutor milho pro pipoqueiro e sabugada nela popica nela não era pipoca sabuga eu sou um homem livre eu não preciso desse tipo de mulher entendeu isso não era mulher isso era um encosto melhor sozinho do que mal acompanhado e como você pegou ela foi a mesma coisa você pegou você foi na rua você viu ela no carrinho da pipoca dando pra ele não, cara o cara foi lá buscar ela no carrinho de mão ele botou ela no carrinho de mão e foi embora com ela o carrinho de mão o carrinho de mão o carrinho de mão mesmo? você tá zoando comigo? o carrinho de mão o carrinho de mão e eu chorei o Flávio morreu você vê nessa gente é tão fácil catar mulher você não precisa nem de carro um carrinho de mão já resolve o negócio então os caras vieram lembra-se o doutor o doutor aquela menina que trabalha aqui nessa loja que ela é o que aí eu já estava meio separado não tinha mais nada eu disse é uma prima maluca que morava no interior eu venho morar aqui é porque ela tá rolando lá na praça com o pipoqueiro eu disse ah porra, você tá ligado eu queria que tivessem levado ela embora antes e aí chegou uma hora que aí o cara chegou pra mim eu vim buscar fulano mas bate rolê lá aí pegou um carrinho de mão botou as coisas dela ela sentou em cima do carrinho de mão e foi embora eu chorei tanto aquela noite eu nunca bebi tanto na minha vida foi bem divertido que tristeza né rapaz tristeza rapaz tristeza a mulher não deixava ir na esquina que ela ia junto dizendo que eu ia dar em cima de alguém porque eu ia comer alguém no meio da rua se não era mulher não chupa a cabra entendeu era uma merda certo mas doutor certo daí eu entendo o seu lado você não tava jamais afim da mulher e tu cara fez um favor levou embora a mulher certo eu não tava mais afim cara eu tava tentando fazer promoção tá entendendo eu tava tentando sortear ela você trazia um monte de amigos na sua casa ela dava em cima de tudo que era amigo meu eu dissei pros caras pelo amor de Deus cara te toma grana tu leva embora tive um mês com ela lá que daí eu tô livre entendeu já aconteceu doutor já aconteceu uma coisa não tão similar teve um amigo meu ele falou que a mulher dele tava dando pra todo mundo né cara puxa mas aí ele tem uma chance de sortear ela dar uma grana pra alguém de ela levar embora é mentira porque depois eu liguei pra ela só queria dar pra mim também e ela não quis dar então não era pra todo mundo por isso era seletivo a moral da história a moral da história que eu quero te concluir é que cara o pior inimigo é aquele que dorme contigo porque ele conhece toda a sua queza então hoje eu não caio mais nessa fantasia essa fantasia de amor de paixão que na verdade não é nada disso tudo é interesse se acreditar em amor paixão você acredita em contos de fada tudo é interesse a mulher só se aproxima de ti porque ela acha que tu tem alguma coisa pra prover porque ela sabe que o homem é provedor como você explica isso que não tinha nada não cara aí no caso é rola mesmo é rola entrando é que no caso o tombadão lá a gente sabe que esses caras bombados eu sei porque eu conheço um médico que trata esses caras eu nunca fui bombado o cara disse que esses remédios pra ficar sarado enquanto incham umas coisas outras vão ficando pequenas e o cara disse pra mim que tem cara que toma tanta porcaria que o Bilalcim desaparece aí o nego pira aí tem que fazer tratamento psicológico é verdade Nilce pode pesquisar que tu vai ver concordo então eu acredito que seja o caso do cara porque quando eu trabalhava no sex shop da minha ex às vezes eu atendia lá quando não tinha ninguém pra atender acabava eu com o motoboy tendo que atender cara essa é a outra o animal chegou uma chegou uma uma moça lá uma moça bonita menos de 30 anos eu sou nem velho né e o que que acontece chegou pra mim começou a perguntar umas coisas comecei a explicar isso aqui faz assim isso aqui tu senta em cima isso aqui tu bota lá e aí elas falam tu fala assim numa rua eu falaria né cara o cara passa entregando o dia inteiro tu acaba sabendo o que que é aí o que acontece ela assim é que meu marido tu vê aí mostrou as fotos do cara um cara saradão ele não quer pra transar é uma briga só faltou sentar no meu colo dentro do sex shop e você comeu ela eu sou não 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 eu sou um cara respeitador eu não sou sai comendo todo mundo eu achei meu palo livre eu sou um cara eu botei minha cabeça bem no lugar sério eu não sai comendo todo mundo por aí pegar um AIDS sei lá eu sou muito confiado sou o cara mais confiado do mundo você ouvi falar em camisinha sem contar que o AIDS não existe segundo o Salamama assim aí a minha mulher chegava minha mulher na época chegava lá e pegava o meu da cliente chamava ela chamava ela